Otimismo da torcida São Paulina, 11 jogos de invencibilidade que o São Paulo não perde para o Corinthians. Olha o clima de otimismo dos torcedores São Paulino para esse jogo contra o Corinthians. 11 jogos sem perder para o Corinthians, quase 6 anos de invencibilidade. Quase 55 mil torcedores foram para a festa no Morumbi. Estavam certos de que esse é um resultado favorável ao São Paulo. Mas todo o tabu foi feito para ser quebrado um dia. E nessa partida, algo de anormal ia acontecer. Cruzamento da esquerda, Adson marca para o Corinthians aos 18 minutos. E o gol foi anulado, porém o VAR validou o gol. Agora sim, a torcida corintiana pode comemorar. Fernando Lázaro, técnico do Corinthians, elogia Adson. Muito feliz pelo Adson, por mais uma das crianças do Terrão ali. Um atleta batalhador, merecedor. Enfim, importante para ele também os gols num jogo pesado como esse. Rogério Guedes vai pela esquerda, cruza. E Adson faz seu segundo gol. A torcida do São Paulo não acreditava. E no final, o São Paulo ainda fez um gol. E no final, o São Paulo não acreditava. E no final, o São Paulo não acreditava. E no final, o São Paulo não acreditava. E no final, o São Paulo não acreditava.